Como você foi assim Parece um sonho Você deixou Uma alma ferida Sem me dizer adeus Está com os anjos E eu aqui tua filha Quero você Me chamava de princesa Minha linda princesa A coroa do rei Colocou na minha cabeça Ele me deu a sua vida Meu anjo, meu pai Ave Malachi Sob uma máscara Às vezes me escondendo E no escuro Quero manter o som Ajude-me por favor Ajude-me por favor Voltar à realidade Me chamava de princesa Minha linda princesa A coroa do rei Colocou na minha cabeça Ele me deu a sua vida Meu anjo, meu pai Ave Malachi A coroa do rei I... A... 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 Você me deixou o reino Mas não me deixou você Agora é primavera Campos a florescer Isto lembra a tua imagem Teu sorriso, teu olhar E o largo coração Me chamava de princesa Minha linda princesa A coroa do rei Colocou na minha cabeça Ele me deu a sua vida Meu anjo, meu pai Afim al-ahim A coroa do rei Glorão Minha linda 했어요 Perú Perú Obrigado.